Cato, catu, 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 catuca Penetra, 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 penetra É só ter pena pra mim que eu vou colocar Vou empurrar, colocar, penetrar E por, e por, e por, e por, e por Penetra, penetra, penetra É só ter pena pra mim que eu vou colocando Vou colocando, penetrando e porrando Por, 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 porrrando Muito, muito impressionante o que essa mina faz com a bunda É interessante o que essa mina faz com a bunda Kika, 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 senta, senta, vai machuca Kika, 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 vai, vai, senta, vai machuca Kika, 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 vai, vai, senta, vai machuca Kika, 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 senta, senta e machuca Kika, 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 senta, senta e machuca Mais uma nova, não adianta copiar Porque o LCLK é o cria, é o cria que vocês copiam Aê, DJ B.A.G.S.P., com ar, bravo E DJ Dancy, pequeno no tamanho E gigante no talento Kika, 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 kika Amém.